Tá chovendo Ué Cara, que chuva, mano Tá começando a engarulhar E aí? E aí, vamos lá? Vamos lá mais longe? Cara, mais ou menos O que me falaram é lá pra aquela banda lá de cima Ah, mas será que tá certo lá? Ah, eu passei por lá e nunca vi barracão lá Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma caçada por lá Nós vamos dar uma localização certinho Que o povo mandou e ver se nós achamos lá Fechou, vamos lá Galera, é o seguinte, a gente estamos indo em uma localização Que passaram pro Hélio porque a gente quer fazer Um esconde-esconde, né, Ué? A gente quer fazer um esconde-esconde com Airsoft Aí a gente vai chamar algumas pessoas Pra participar também E passaram pro Hélio uma localização A gente vai lá ver se se encontra esse local Se dá certo, porque primeiramente A gente precisa encontrar o local, né, Ué? É, ver o jeito que é por dentro Certinho o barracão É, diz que é um barracão bem grande, né, cara? É, falaram que é grande Tem algumas coisas lá que talvez dá pra fazer, né? Partiu lá então? Vamos lá dar uma olhada O problema é o seguinte, cara Deixa eu ver E se for muito barreira, cara Não vai se barrear tudo Tô todo tênis branco As cores Mas vamos lá Vamos lá pra ver como que é lá Partiu Galera, ó, já desce o dedo no like Se você não for inscrito, já se inscreva E bora lá encontrar esse barracão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui mesmo? É, chegar reto ali a gente vai virar as esquerdas As esquerdas? É Será que vai ter que essa localização mesmo? Cara, eu acho que é Foi aqui um passar aqui Galera, estamos quase chegando no local Vamos ver se a gente encontra esse barracão E a chuva aumentou Piorou, hein, ué? Piorou, ué Caralho, feio o trem aqui Se tiver que enfrentar barro agora, estamos lascados Pelo que eu vi aqui, é meio perto da estrada, velho Mas eu nunca vi esse barracão Eu já passei por ali e nunca, nunca reparei nele Agora chega lá, galera Vamos ver se a gente encontra Tá brincando, mano, que aqui Nossa, será que é aqui? Eu já passei, eu já tinha visto esse local que vai aqui Então, eu também já Não tem como Não dá pra sentar? Não, não dá pra sentar Não, tá caindo E é grande isso aqui? Eu achei que era maior também, velho Pelo que falaram e mandaram aqui pra mim Galera do céu Os caras zoam, não é grandão Entramos num farpado aqui Eu botei entrar pro carro É grande? Tá moendo mais lá dentro do barracão de fora aqui Não tem teado? Mentira, velho Vamos descer pra ver? Pra ver? Vamos mostrar pro pessoal, né? Galera, se estrepamos Bonito Sério Olha aqui, mano Mentira, velho Galera, olha aqui, mano Dá pra esconder, hein? Dá pra esconder aqui dentro, ó Olha, eu vou me esconder aqui, hein, Wesley Que aí, velho Você vem ali pra esconder Mano E o bagulho tá caindo, cara Olha aí Ah, que zica, velho Não tem mais nada ali Cara, aqui não dá pra fazer nada, não Dá nada, mano O cara que te passou A não ser que fica só um cada lado E botar uns negócios no meio aqui É, o cara que te passou aqui Zua grandão, hein Galera, a gente tá procurando um local Pra poder fazer um Ai, tá frio, velho Pra fazer um Esconde, esconde A gente vai chamar um pessoal Pra fazer Participar Só que a gente precisa encontrar o local primeiro Tem bastante espaço pra se esconder, né Aí o Ed falou com um amigo dele E ele falou que sabia de um local Do Barracal que daria Que é esse local aqui O cara zoou a grandão com você, hein, Ed Mano O que você tem que falar pra ele? Nada Nada, né Nada a falar dele O cara... Tá frio, né Tá frio, velho Tá frio, ele deu um saco ali também, ó Ah, cara, essa nós se estrepando Negócio de impressora Negócio de impressora Sabe o que é que era barracão de impressora? Será que pressa, hein? Acho que não Tá meio quebrado Ó, tem uma lanterna de carro ali, mano Então, será que não era negócio de impressora não? Ali um monte de impressora Que zica, pai Tem uns caras furando poço pra lá Mas lascou, hein, velho Lascou, lascou grandão É, o negócio vai ser nós continuar procurando, né É, velho Dá um dia, cara Como local abandonado Se não dá um dia Pode nós vir passar o K2 Aqui, tá? Aqui? É Vai saber Delo de estrada Barracão abandonado Aí, cara Mas é estranho, velho Tanto que o prejuço Tinha um negócio de impressora de roubado Então Isso que lindo Ó, bom, isso aqui Vamos pra boi aí, mano Isso aqui? Não, ali, ó O que é isso aí? Uma mala? Uma maleta? Caralho Um computador Um computador? Um computador, tio Eita, parece que tá bom Tá bem conservando Mas será que não deve prestar também, não? Liga aí Não tem Ah, mas aqui devia ser alguma coisa de De informática, assim De arrumar, assim, será? Será? Ah, mas por que? Vê se tem mais alguma coisa aí Vê se tem mais alguma coisa aí Será que fosse um negócio de informática? O que é isso aqui? Isso aqui é de celular, não é? É capinha de celular Deve ter que colocar em moto Vê se tem mais alguma coisa aí Ali, ó Ali, o que que é ali? Olha, quase pisei nele aqui Mas parece que tá bom, cara É, tem bastante Já que estão dando um carregador lá Que dá pra gente colocar nele pra testar? Acho que não, não dá, né? Esquisito, né? Eu queria deixar pra trás um computador desse Ele tá desmontando, ó Tá vendo? Será que presta, né? Nossa, eu fiquei curioso Vamos levar, vamos levar Vamos ver se funciona Vamos, mãe Abre ele aí, vamos ver Ele tá bem conservado, ó Em três, ó É bem conservadinho Olha, eu quero que se funciona A suracaria Deixar pra trás Não liga, né? Quanto tempo vai estar Esse bagulho aqui? Ô, mas Isso aqui tá escondido, vi Por que que tava embaixo daquilo ali? Então, velho Eu também tô achando estranho Porque tem um monte de coisa de informática No barracão, no meio do mar No barracão Bastado assim Aqui não era lógico de informática Não, achei estranho, ó Tem bastante coisa ali de É impressora, eu acho Isso aqui É, cartucho de impressora Então Vê se tem mais alguma coisa De computador aí Cara, que frio, velho Aí, isso aí, não é? Não Impressor também Aqui, ó Ah, cara Galera, encontramos Um computador Aqui, um notebook Não sei se ele funciona Cara, olha Tô arrepiando de frio Ô, vamos levar isso aí Vamos ver se a gente arruma um carregador Vê se liga Tá bem conservado, velho Tá bem conservado Mas por que que ia deixar aqui, né, velho? Tá estranho, né? E, ó Foi colocado dentro de uma capinha Tudo Mas tava meio que Embaixo o bagulho, cara Ah, tá escondido Ô, será que alguém Ô, presta atenção Será que alguém Deixou esse negócio aqui E um celular aqui Aí veio alguém E achou só o celular E não viu aquilo ali Porque esse aqui é do celular, ó Tá vendo? Pode ser também, né? Não é? Provavelmente Opa Cara, esse bagulho vai cair no carro, mano Vamos sair fora daqui? Leve esse negócio aí, velho Será que não arruma um carregador pra esse aí? Acho que ia arrumar, né? Galera, esse teatro tá caindo, cara Eu achei que ia cair no carro agora Olha aí dentro Olha aí dentro Marmita, ó Um monte de coisa de marmita Ai, cara Pelo jeito aqui, velho Vem gente aqui, tá? Então, mas pelo jeito Era um lugar também Que não sei o que era Que funcionava Vinha bastante gente aqui, velho Então, cara Mas eu acho que deve estar A gente vindo aqui, mano Ó, bota ali, mano Ó, uma bota aqui E a outra aqui, ó Lona Ai, gente, olha Tem um saco lá, mano Fechado O que será que pode ter lá? Thiago, tô com medo Que negócio cair Olha lá Tá soltando Olha lá, galera Tá aí, cima do carro Nossa, mano Amarrado Dá aí Abre aí Que merda Que tá aí dentro Aí eu vou matar o cara Que passou a localização Ô, mas estranho Por que que tá amarrado Com arame isso aí? É uma cabeça Que tá aí dentro Tá fedendo, velho Tem um de ovo, ó Ovo de bicho? É aqui, ó Ué Um saco dentro de outro saco Não, mas tava amarrado, mano Não sei se tem alguma coisa Aí dentro Tem mesmo Outro saco Não, mas por que Tá amarrado? Será que é pra enganar bobo? Outro saco dentro de outro saco Não Mentira Ué Tá muito estranho Isso aí, mano Tá muito estranho Por que que isso aí Ia tá dentro de um saco Dentro de outro saco Dentro de outro saco Amarrado com arana Um código de barra Tem mais alguma coisa Aí dentro, velho Ó, vamos sair daqui Ah, estranho esse lugar aqui, velho Galera, muito estranho demais, cara Pessoal, a gente vai ver se Se o meu carregador dá certo nesse notebook Eu acho que não Porque o meu carregador é bem fininho Parece que eu vi ali Ele é grosso, cara Aí a gente vai ver se encontra Algum carregador Pra saber Pra ver se funciona Pra ver se liga isso aqui, né E cara, é muito estranho esse local aqui, tá Peraí, eu não entendi Por que que tem um monte de coisa De informática Num barracão abandonado Então Um monte de marmita É um lugar que pelo Pareço que frequentava Bastante gente, velho Galera, a gente vai ver Se consegue ligar esse computador Um monte de marmita